Afinal, não sei como é que aquelas mentes funcionam. Já a seguir, Spongebob no Nickelodeon. Chegou o teu transporte para os Kids' Choice Awards 2021. Entra a bordo, liga-te já a kca.nicelodeon.tv e escolhe os teus favoritos. Série de TV favorita, estrela da música favorita, filme favorito. Volta já em kca.nicelodeon.tv e elege os vencedores. Kids' Choice Awards 2021, quarta a 17 de março, às 17h30, no Nickelodeon. Apresentamos-te Fantastic Tracks, uma pista de corridas revolucionária. Brilha na escuridão para que possas brincar tanto do dia como à noite. Estás preparado para uma corrida louca? Podes mudar as curvas durante a corrida. É mágica! Com Fantastic Tracks, a diversão não acaba aqui. Alcançarás uma velocidade impressionante curva após curva. Além disso, montar o circuito é muito fácil. Repara, a tecnologia de Fantastic Tracks é revolucionária pela sua flexibilidade e pelo seu material que brilha na escuridão. É uma autêntica explosão de cores. É incrível! Os carros têm luzes LED. Modifica a pista às vezes que quiseres, porque é modulável ao teu gosto. Divertir-te-ás criando circuitos e obstáculos, inclusive é com as tuas próprias mãos. Graças ao seu material, poderás modelar a pista mesmo durante as corridas. Deixa voar a tua imaginação e diverte-te. Fantastic Tracks é pura diversão! Repara na roda luminosa. Fantastic Tracks é fantástica! Poderás criar formas divertidas para grandes momentos. Cria circuitos apaixonantes com subidas e descidas para uma corrida de cortar a respiração. Alcançarás uma velocidade impressionante curva após curva. O circuito de Fantastic Tracks monta-se facilmente em poucos passos e é perfeito para surpreender os teus amigos. Inventar jogos, construir pistas de cores como um arco-íris. Apaca as luzes e deixa-te levar pela diversão desta pista de corridas luminosa. É pura magia! Fantastic Tracks é incrível! Graças à sua moderna tecnologia, é ultra-flexível e monta-se facilmente em poucos passos. Além disso, é muito fácil de guardar e poderás levá-la para onde quiseres. Quando experimentares Fantastic Tracks, não vais querer parar de brincar. Fantastic Tracks inclui o divertido circuito de carros com 220 peças, com o qual as horas parecerão minutos. Além disso, juntamente com a pista, receberás o carro para percorrer todo o circuito. Todos os seus postos, já!